E o consumo brasileiro de carne bovina neste ano deve atingir o menor patamar em 26 anos, é o que indica a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O diretor de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas do órgão do governo, Sérgio Dezem, analisa para o Ora H do Agro as tendências para proteínas no Brasil. Sérgio, seja muito bem-vindo. Qual o motivo dessa queda no consumo? Nós estamos deixando de comer carne bovina e comendo outros tipos de proteína. Isso está acontecendo porque há uma mudança nos preços relativos, ou seja, relativamente a carne bovina é aquela que está mais cara, subindo o seu preço. Por que isso está acontecendo? Porque a gente teve um choque de demanda, causado principalmente pela pandemia, e isso ocorreu não só no Brasil, mas no mundo todo, onde houve uma mudança, houve uma distribuição de renda diferente em todos os países. Então o que a gente está fazendo? A gente está deixando um pouco de consumir carne bovina e consumindo outros tipos de carne, principalmente suínos e aves, que as duas sobem e descem, mas no total o brasileiro come 90 quilos de carne, um pouco mais de 90 quilos de carne. Que é uma quantidade bastante grande. Uma quantidade bastante grande, é isso que você estava nos dizendo, Sérgio, de consumo de carne anual aqui pelos brasileiros. Essa queda no consumo de carne bovina tem relação, então, a aspectos de renda, ou é, inclusive, uma mudança no hábito da população? As duas coisas. Você não pode separar. Uma coisa é renda, que você está distribuindo a renda ao redor do mundo, e a hora que você tem o mundo mudando de patamar de renda, as rendas relativas estão mudando, você vai ter o mundo tendo mais poder aquisitivo, então a gente vai ter que distribuir melhor os produtos que são escassos. Nós sabemos que a carne bovina é um produto que demanda muitos fatores de produção, então não dá para aumentar rapidamente a produção, como é o caso do frango ou dos suínos. Então você vai reduzir o consumo aqui, aumentar lá. A outra questão é o hábito. O brasileiro está tendo acesso, por exemplo, a carne suína, por que ela saiu de 10 para 15 quilos? E a gente não fala isso, mas é 50% de aumento, porque a gente está trabalhando melhor em cortes e no preparo. Então ela se tornou uma carne saudável, uma carne que tem opções de corte, e ela é muito prática, você abre a embalagem, a aça está pronta. Então isso tem atraído o consumidor. O consumidor hoje busca produtos saudáveis e práticos, e aí ele encontra várias opções nos suínos, nas aves, até mais do que a carne bovina. A carne bovina fica uma gourmet. E se a população tiver acesso a mais renda, você acredita que o Brasil pode superar esses 90 quilos de carnes consumidos atualmente por ano? Dificilmente vai crescer muito mais que isso. A elasticidade de renda, que é o efeito da renda sobre o consumo, nos anos 80 era de 1,16 para a carne bovina, nos anos 90 caiu para 0,9, em 2000 caiu para 0,6 e hoje está em 0,5. Ou seja, ele vem caindo ao longo das décadas. Isso indica que não é uma questão de renda, que é muito mais agora uma questão de marketing, uma questão de atributos que o consumidor, que você vai convencer o consumidor. Então, Sérgio, na sua avaliação, diante de tudo isso que você está colocando, o futuro da carne bovina é um futuro de item de luxo? O brasileiro, na medida que vai desenvolvendo o seu sistema econômico, vai transformando a carne bovina num produto gourmet, como é o europeu, principalmente. Na Europa já é assim. Nós estamos trocando quantidade por qualidade. Hoje em dia, uma boa parte da carne de baixa qualidade nós exportamos para mercados de baixa renda. E deixamos no Brasil a carne cara. Por quê? Porque ninguém quer carne, qualquer carne. O pessoal quer carne cada vez melhor. Eu acho que é um rearranjo do tipo de proteína que a gente está consumindo. A gente está rearranjando. A gente está saindo de um consumo muito grande de carne bovina, de qualquer tipo, para um consumo menor e mais qualificado. Interessante. E para a gente encerrar, o que deve acontecer a partir de agora, então, com o consumo de carne no Brasil? Eu não acredito que ele suba rapidamente. Eu venho a subir muito. Ele vai se estacionar, cair um pouquinho, hora subir um pouquinho. Mas a gente vai, tende a se estacionar em torno de 20 a 25 quilos. Ele vai ficar num certo período. A não ser que a gente reinvente uma maneira das pessoas quererem gastar mais, comer mais carne, mas trocar carne bovina por carne de frango ou trocar frango por carne. Assim vai ser sempre. Eu apostaria hoje no crescimento da carne suína. Ela é a que tem um potencial de crescimento grande. A relação custo-benefício dela está muito boa. Obrigada, Sérgio Desen, diretor de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas da Conab. Volte sempre.